Chaves recebeu a primeira de três jornadas da primeira fase do Campeonato de Futebol de Praia, Zona Norte. À quarta jornada, o grupo desportivo de Chaves recebeu e bateu o experiente Varzim por 11-7 e segue como líder da tabela com 11 pontos somados, apenas com vitórias. Sousa abriu as contas do Festival de Golos, neste que foi o segundo jogo desta ronda, numa tarde em que o calor apertou e bem em Chaves. Depois de Sousa, seguiu-se Pampero, Uru e Gaston. Quatro golos dos flavienses no primeiro período que não tiveram qualquer resposta dos varzinistas. À entrada do segundo tempo, os varzinistas reduziram a desvantagem por Deto, mas Koeman, o reforço espanhol do grupo desportivo de Chaves para esta temporada, volta a aumentar as contas com mais dois golos para os da casa. Alex faz o 6-2 para o varzin e até ao final da segunda parte, Gaston marca o 7-2, Torres o 7-3 e Koeman, de penalti, faz o 8-3 e Haktrick na partida. No terceiro e último período, o varzin volta a entrar a marcar, desta feita por Cris Torres, num remate que entra rente ao posto da baliza de Ricardo, mas o Chaves responde logo com mais dois golos, de Uru e depois de Sousinha, que não falhou o 10-4, de livre-direto. Na reta final da partida, os homens de Tiago Xavier baixaram a guarda e o varzin ainda conseguiu chegar ao 10-7. Primeiro por Palhinha, depois por Cris Torres e ainda Barbosa de Calcanhar. Mas o uruguaio Pampero fechou as contas em 1-7, perto do apito final da partida. Grande exibição em casa do grupo desportivo de Chaves, que em quatro jornadas soma quatro vitórias e segue bem relançado no topo da tabela classificativa da Zona Norte. Estamos trabalhado muito bem e os jogos têm corrido como a gente esperava. Não são vitórias fáceis, nenhuma delas foi uma vitória fácil. Hoje, por incrível que pareça, foi aquela vitória, foi aquele jogo que se tornou o jogo mais fácil, mas mesmo no fim tivemos que apertar um bocadinho, saber sofrer e não deixar o varzin acreditar. E estamos a falar de uma equipa que vem da divisão da Lito, uma equipa que joga há muito tempo junto e que tem muitos carontos na área, mas nós dois estivemos muito bem, fizemos dois períodos perfeitos e no terceiro também acho que com este calor não é fácil aguentar o mesmo ritmo tanto tempo. Foi um jogo que nos correu muito bem no primeiro período, só que é uma equipa muito experiente, com muitos anos e com muita qualidade e que mesmo com quatro golos de vantagem nunca nos deixou, nunca saiu do jogo. Então obrigou-nos a estar ao máximo até o final mesmo do jogo. E as defesas do Ricardo também ajudaram a segurar ali o resultado? Há dias que corre bem, outros menos bem, a guarda-redes é sempre assim. Pelo quarto ano consecutivo, a equipa flaviense luta para chegar à elite do futebol de praia, mas antes disso é preciso marcar presença na fase final, algo que ainda não está garantido, apesar das quatro vitórias já conquistadas. O primeiro objetivo, sem dúvida, é ir à fase final, que ainda não está conseguido matematicamente. E tendo em conta o campeonato equilibradíssimo que temos, não é fácil. Parece, mas não é. Depois lá em baixo, oito equipas na fase final, são jogos muito equilibrados, o nível das equipas é muito idêntico, em que o promenor é muito importante. E este ano tivemos a oportunidade de trazer gente com muita qualidade, com muita experiência também. E, bom, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, o nosso objetivo foi ganhar, ir ganhando jogo a jogo, e este não foge à regra, e vamos tentar, aquilo que pudermos fazer, vamos fazer, de certeza. Nesta quarta jornada realizada em Chaves, os atletas das seis equipas presentes estrearam os novos balneários do campo de futebol de praia, uma infraestrutura muito ansiada, e que agora traz todas as condições para a prática da modalidade no recinto. A partir deste momento, podemos receber qualquer tipo de prova, podemos receber, com todas as condições, quiçá, nenhum campo a nível nacional que tenha as condições que nós temos neste momento. A estrutura é excelente, o campo, toda a gente já conhecia, é a cereja no topo do bolo mesmo. Nos outros jogos desta quarta ronda, a formação Chafé venceu por 7-5 à Academia de Elite, também pelo mesmo resultado, o Salgueiros bateu o Boa Vista. O campo de futebol de Praia de Chaves volta a receber mais uma jornada do campeonato. No próximo sábado, dia 28 de julho, com os flavienses a defrontarem o Boa Vista, jogo agendado para as 16h30. Graded por futebol de Periores Who A USB cho okay ? Boa Vista, praabandecer 15h30, com os fluguês intelectพ대냕� С сегодня crack o de futebol de Praia de Chaves